Olha só o perigo que é você abastecer seu carro Preste muita atenção que isso é um alerta, viu gente? Pode soltar aí pra nós, vai lá A hora de abastecer o seu veículo pode ser perigosa E um simples despúdio pode gerar um acidente fatal Por isso, confira 5 cuidados que você deve ter ao abastecer o seu veículo Em primeiro lugar, desligue o motor Em hipótese alguma, abasteça com o motor do carro ligado Pois esse ato gera o risco enorme de explosão do automóvel Além disso, é proibido fumar, acender isqueiros E lidar com fogo de forma geral nos postos de serviço Cheque a tampa do combustível do veículo Antes de realizar o abastecimento ou na revisão do carro Verifique a tampa do combustível Isso evita que o carro consuma mais combustível que o normal Devido às impurezas que entram na gasolina Não encha o tanque depois de desarmar a bomba Tal ação impede que os funcionários dos postos Sejam expostos ao gás benzeno, que é tóxico e cancerígeno O travamento da bomba impede que esses gases sejam inalados Nunca dirija o veículo na reserva de combustível Você corre o risco do carro parar no meio de uma via movimentada Que pode provocar transtorno, além de acidentes Agora que você sabe como agir Curta e compartilhe esse post com seus amigos e familiares E lembre-se, conte sempre com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro Perigo, hein? Muito atento, muito atento E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí